Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na continuação da família de Acro. Eu tô levando meu amigo agora ali, nosso filho na verdade, nosso filhote, pra tomar água e já chegou mais um filhotinho aqui pra gente que no último episódio tinha entrado e se integrado a família. A gente tá aqui com 0,939 e tem um T-Rex dentro da nossa casa, mas a gente tá de boa com ele, tipo a gente tá dividindo o apartamento. Assim eu digo, eita, será que tem piteiro aqui? É, tem piteiro ali ó, tá caçando nosso filhote, pera que eu vou pegar. Toma, eliminei. Piteiro é muito fácil de eliminar galera, sério mesmo. Ó, caiu aqui a comida aliás, mas eu não preciso comer porque eu já tô full, o que eu preciso mesmo é água. Onde é que tem água? Não sei. Deixa eu ver, tem água lá ó, e ali na frente também. Bom, vamos seguir aqui. Tá chovendo bastante, vocês podem ver que a minha build aqui eu já adicionei pra ser 3 de 3 e agora eu sou imune completamente a raio. Então caso caia um raio na nossa cabeça a gente sobrevive. Ganhamos resistência. Tá, e minha barriga aqui não tá roncando, mas eu preciso me hidratar bastante. Vou escoltar aqui então o meu filho, que agora ele já decidiu ficar branco. Ele escolheu branco e preto né. O nosso camaleãozinho agora acabou escolhendo uma cor finalmente. O nosso outro filhote, tá vendo? Tá, tá vendo. Tá descendo correndo ali o pretinho. Vem Darsh. Pode vir. É Darsh o nome dele? É, Darsh. Beleza. A gente tá muito grande. A gente conseguiu no último episódio eliminar os dois maiores acros do servidor. E agora a gente tá como dominante aqui. Na verdade eu acho que tem mais um acro que é maior que a gente, mas não tem problema. A gente tá em dois aqui, somos gigantes. Podemos eliminar praticamente qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Nosso filhotinho lá atrás. Deixa eu ver aqui a água, tá ali na frente. Tá, tranquilo. Vem filhote, vamos. Vem. Olha quanta água tem aqui, perfeito. E também já parou de chover. Melhor ainda. Muito bom. Agora a gente pode se hidratar. Ah, finalmente água. Aí, vamos secar esse lago. Deu tanto tomar água. Vamos lá. Tá vindo ali o nosso filhote, tá. Agora é filhote também. Tudo é filhote. Tudo que for menor que eu é filhote. Quase adulto. Porque pra chegar adulto tem que estar 1.0. A gente vira adulto, ó. Aí, ó. Pronto. Vou pegar, deitar aqui em cima. Vamos dormir um pouquinho. Só pra o nosso conforto aqui subir. E aí, ó. Ele tá aí também, deitando. Aí, ó. Ó, filhotinho pequenininho. Estamos deitando agora ao sol. Lagarteando, né. Recebendo aqui o calor dos raios de sol na gente. Olha como é que tá o nosso conforto. Vamos dar uma olhadinha aqui, básica. Estamos 77. Muito bom de conforto. Temos ao todo 1.361 de vida. Que é uma vida consideravelmente bastante. Temos 58 de estamina. Beleza. O nosso growth aqui tá 0.946. Quase indo pra 95. Que daí a gente chega no 1 depois. E perfeito aí, né. A gente já está full adulto. Quando chegar no 1. Aí, ó. Vamos levantar agora. Pra gente não perder muito tempo aqui. Até virar pra tomar água um pouquinho. Vamos lá. Mais um pouco. Só pra gente migrar e ficar já 100%. Pera aí. Bora lá. Vamos. O outro vai tomar água? Vai. Eu vou subir aqui. Só quero dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Se tem alguma coisa por perto. Não. Tem uma carcaça podre ali, mas não é pra gente. O outro tá chegando aqui. Tá. O filhete ainda tá tomando água. Deixa eu dar uma olhada. Nós não temos pontos nenhum pra liberar. E pra adicionar. Então tá tranquilo. Ó, minha família chegando. Aí, ó. Conseguimos chegar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá. Além de ter comida ali. Pai, cadê o filhotinho outro? Aí. Tá vindo. Além de ter comida ali. Não tem nenhum predador em volta também. Uma coisa muito boa. Assim a gente não precisa se preocupar. Também o nosso filhote tá grande. Ele deve tá um 07. Ou 06. Um número consideravelmente... Ok. Dá pra caçar até. Olha. Lá tá a nossa casa. Lá tá a nossa casa. Se afastamos bastante. Deu uma migração boa. Tem até um piteiro passando ali. Bom. Temos que seguir em frente. Tem alguns piteiros que estão caçando. Tem vários, na verdade. Que estão pescando. E alguns caçando também. Como aquele que passou ali atrás da gente. Ó. Ali tem outro. Tem vários piteiros nessa ilha. Ah. Por favor. Não venha atacar piteiro. Não venha atacar. Olha. Já tá dando um rasante. Estou ficando nervoso. Aí ó. Reivindicando. Que aqui é o nosso território. Agora. Caraca. Eu lembro que a gente começou lá. Nos primeiros episódios. Cheio de gente. Aí foi diminuindo. Uns foram abduzidos. Outros foram devorados. Na água. Outros foram perdidos em batalha. Mas a gente está sobrevivendo filme forte. E pensar que eu quase fui devorado por um acro negro totalmente sinistro. Nos primeiros episódios. Mas eu tô vivaço aqui. Vivaço. Vivaço. Olha quem chegou aqui. Os T-Rex. Aqueles que estavam lá com a gente no começo. Tem um piteiro tentando caçar o filhotinho dele. Daqui de cima dá pra ver. Vou até pra deitar aqui. Vamos ficar só observando. Cadê o outro? O outro tá ali. Nossa família. Tudo é boa. Enquanto isso tá o piteiro ali. Sai incomodando. E aquele T-Rex é grande, cara. Nossa. Eu acho que ele é bem maior que nós. Olha lá. Olha o piteiro. Tentando pegar o filhote. Nosso acrinho ali tá gritando. Ué. Tá querendo que ele vim pra cima? Espero que o cara não venha. A gente tá em T-3. Se ele vim pra cima vai ser, né? Um frenesi de batalha. O cara é o nosso parceiro de apartamento lá. E vai querer nos caçar. Que indignação é essa? Pra que fazer isso? Pra que agredir? Deixa eu tomar água aqui agora. Já tá acabando nossa água. Vou ter que sair daqui. Por favor, não venha T-Rex. Eu não quero lutar contigo. E ele tá vindo, velho. Ele tá vindo. Ele tá vindo, mano. Ele tá vindo, velho. Não acredito. Olha ele ali. Caraca, ele é grande, maluco. Tá, nossa. Olha o tamanho do menino. E ele tá vindo mesmo, velho. Tá nem aí, ó. Nossa, ele tá vindo mesmo. Tá vindo mesmo. Vamos correr, vamos correr. Ah, ele vai pegar. Ou não, né? Ou não. A gente é mais rápido que ele. Aí, ó. Vem, vem, vem. Aí, conseguimos correr. Caraca, que T-Rex malandro. Olha ele gritando. Caraca, ele é grande ainda. Malandro esse T-Rex, velho. Nossa. Cadê o nosso... Ali tá o nosso filhote. Tá tranquilas. Caraca, vem... Vem o... Nossa, pra quê? Ó. Algum pinteiro aí acabou se quebrando. Eu ouvi. Vamos sair. Nossa, vou dar um grito aqui também. Aí, ó. Será que a gente derrota aquele T-Rex? De repente, sim. Podemos tentar. Eu posso marcar ele. Se eu marcar ele, já era. Olha ele vindo correndo. Nossa senhora, dá mal medo, velho. Só corre, dá mal medo. Posso tentar eliminá-lo. É uma boa. Mas se bem que ele tá tão grande e sem zoeira. Se ele me der uma mordida, eu já era. Ele vai pegar o filhote. Ele vai pegar o filhote. Ele vai pegar o filhote. Vamos atrás. Não, me marcou. Não, já era. Vou tentar marcá-lo. Aí, marquei. Marquei. Aí, já era. Vou tentar pegar. Sai da frente. Tentar pegar. Aí. Aí. Só sai agora. Deus me mordido e sai. Vamos pegar ele. Olha, ele tá machucado. Só não deixar deitar. Só não deixar deitar. Vem. Ô, 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 ô. Comeaçar. Eu marquei o filhote dele que tava na frente. Eita, tá vindo no... Nossa, tá vindo. Aí, ó. Conseguiu. Aí, eu vou tentar, vou tentar. Opa. Será que a gente consegue eliminá-lo? Tentar pegar aquele filhote ali. Aí, já era. Aí, já era. Esse filhote já era. Aí, ó. Vai embora. O teu filhote... A gente pegou o teu filhote, já que tu pegou o nosso. Aí, ó. Ele sabe que não pode se meter com nós. Que a gente é o dono dessa ilha. Hum. Já era pro seu filhotinho aqui. Pegamos ele. Já que você pegou o nosso. Mas, relaxa, T-Rex. Vai ter volta. A gente quase te eliminou. Eu só não fui pra cima eliminar ele, porque ele já tinha eliminado o meu filhote. Então, infelizmente, eu tive que parar de atacá-lo. Mas, ele sentiu a pressão. Ele sabe que não vai poder se meter com a gente. Vamos caçar esse... Vamos caçar ele. Vamos caçar. Vamos caçar. Vamos pegar. Vem. Vamos pegar. Não podemos deixar pra trás. Ele sentiu a pressão e ele tá com pouca vida também. Eu vou lá pegar ele. Não quero nem saber agora. Quero nem saber. Vamos atrás dele. Eu quero eliminar ele completamente. Ele eliminou o meu filho. Então, ele vai sentir a pressão agora. Sentir a maior pressão que ele já tomou na vida. Cadê ele? Onde é que ele tá? Lá tá ele, ó. Ah, ele vai fugir? Não vai fugir, não, parceiro. Não vai fugir, não. Ele tá tentando fugir, ó. Ele tá machucado. Ele tá machucado. Mas, eu vou pegá-lo. Só não posso gastar toda a minha estamina. Olha lá ele, ó. Ele já era. Olha ele lá. Ele tá bem machucado. Tá bem machucado. Olha lá ele. Foi do nosso. O nosso tá vindo ali atrás. Ai. Nossa, ele também ficou preso. Tá eu e ele preso ali. Caraca, aqui é muito difícil. Ele escolheu um local muito bom pra ele. Não só pra ele, né, mas... Caraca, olha isso. Tá difícil. Vamos lá. Olha ele ali, ó. Olha ele ali. Venha. E aí, brother? Vai vir pra cima? Ah, ele deitou? Caraca, ele deitou mesmo. Olha ele. Marquei ele. Será que ele vai vir? Aí, ó. Aí, ó. Beleza. E aí? Vai vir, será? Ou será que não? Dois mil anos depois. Olha ele ali. E aí? Vai encarar? Você eliminou o meu filho. E eu eliminei o seu. O outro tá vindo ali. Ele tá machucadaço, galera. Eu não sei quanto ele tá de bleed, mas eu acho que não tá muito. Ó, o outro tá vindo. Venha. Vamos eliminá-lo. E aí? E aí, bro? Marquei ele. Vem. Vem. E agora? E agora? Olha, ele vai ir pra cima. Ele marcou ele? Marcou. Perfeito. Luta no precipício agora. Eu não sei quanto devido ele tá. Esse é o problema. E agora? E aí? Como é que vai ser? Aí, vai, 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 vai. Aí, ó. Boa, 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 boa. Olha aí, olha aí. Olha aí. Já era. Já era. Eliminei. Eliminei completamente o T-Rex. Eliminado. Adeus, cara. Completamente eliminado. E a vingança aí, a gente teve contra o nosso filho. E eu não tomei nenhuma mordida. Ou uma, será? Não. Não tomei. Muito obrigado a todos, então, por terem assistido até aqui. A gente vai ficando por aqui. Vou até deitar agora aqui ao lado da carcaça. Conseguimos eliminar completamente. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. E olha o outro aqui, ó. Acabou de bater a cabeça. Já era. Mais um pinteiro eliminado. Fui. Valeu. E tchau. 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 Tchau.